E é a cara do programa, Caminhos da Roça. Jeitão de Caboclo, vamos cantar. Vamos lá. Se eu pudesse voltar aos meus tempos de criança Reviver a juventude com muita perseverança Morar de novo no sítio, na casa de Alvenaria Ver passarinhos cantando, quando ver o pé do dia Eu voltaria a rever o pé de manjericã A curruira morando, lá no Oco do Morão Os bezerros no piquinho, em nossas vacas leiteiras E papai tirando leite, bem cedinho na mangueira Eu voltaria a rever o ribeirão Taquari Com suas águas bem claras, onde pesquei lambari O velho carro de bolo, o mojolo e a moeta As vacas marinha preta, a tirolesa e a preta Na varanda tá água grão, cheia de queijo curado E mamãe assando pão, no forno de lenha ao lado Nossa reserva de mata, linda floresta fechada As trilhas fundas do gato, retalhando a invernada Iria a rever o sol Com seus raios florescentes Escondendo atrás da serra, roubando o dia da gente O pé de dama da noite, junto ao mastro de São João E até hoje perfuma a minha imaginação O caso é que eu não posso Fazer o tempo voltar Sou um cocão sem chumaça E já não pode cantar Vou vivendo na cidade Perdendo as forças aos poucos Mas não consigo perder O meu jeitão de caboto 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 A CIDADE NO BRASIL